Glória a Deus! Que Deus abençoe queridos irmãos, povo de Deus, hoje é domingo e aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor e em favor da sua querida e amada família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar Deus abençoe você que neste momento está nos acompanhando, precisando de um milagre das mãos do nosso Deus Seja bem-vindo, nós vamos orar a Deus agora, clamando a Deus em seu favor e eu também queridos irmãos, quero neste momento que você, que você pegue a sua Bíblia, que nós vamos a leitura hoje do versículo da campanha que nós estamos Salmo 91, Salmo 91 e hoje nós estamos já no oitavo dia desta poderosa campanha, já vamos levantar esse clamor a Deus apresentando a vida de muitas pessoas que estão hospitalizadas, doentes, desenganadas pelos médicos necessitando de um milagre das mãos de Jesus, só tem um que pode transformar a situação do homem E o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus disse na sua própria palavra, clamas a mim e responder-te-ei Queridos irmãos, chegou o momento de nós colocarmos nas mãos de Deus as nossas vidas, a vida da nossa família e pedir para que Deus venha mover as suas mãos e trazer um grande milagre Quando Deus vem para fazer, homem nenhum pode impedir, lembre-se disso, a Bíblia diz Operando Deus, ninguém pode impedir Operando Deus, quem impedirá? Hein? Você já guardou isso na sua mente? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir, meu querido irmão, minha querida irmã O mover de Deus na sua vida e na vida da sua querida e amada família É por isso que neste momento eu te convido para buscar a Deus, falar com Deus de todo o seu coração E receber a bênção do Senhor Jesus através da oração Salmo 91, versículo 8 Salmo 91, vamos lá Salmo 91 Olha lá o que diz a palavra de Deus Salmo 91, versículo 8 Jesus tem uma palavra para o seu coração Neste dia de hoje, diz assim, olha que coisa tremenda Olha o poder da palavra de Deus falando ao meu coração e ao seu coração Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Que palavra, está vendo? Olha que coisa tremenda Olha que coisa tremenda Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios Deus é Deus para fazer o milagre acontecer na sua vida Pastor, como assim, pastor? Como que eu vou contemplar? Queridos irmãos, neste versículo do salmo que nós acabamos de ler Somos lembrados que o justo viverá Somos lembrados de que o justo contemplará As maravilhas de Deus Por que, pastor? Porque os nossos olhos, queridos irmãos Passam a contemplar que Deus Que Deus Ele continua operando Através da nossa sinceridade com Deus Ele já vai dizendo O salmista Davi Somente com os teus olhos contemplarás A recompensa Mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo, pastor Me ajuda, pastor Olha, meu querido irmão O Senhor, ele fala aos nossos corações Que nesta peleja não teremos que pelejar O Senhor pelejará por nós E nós enfrentamos todos os dias Batalhas Guerras Todos os dias nós enfrentamos desafios Nós enfrentamos tantas coisas Que estão, meu querido irmão, ao nosso redor Que muitas vezes tentando nos parar Tentando nos fazer desistir Aí Deus traz esse versículo Do salmo 91 8 Que ele é complemento do salmo 91 9 Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Sabe aquela pessoa que olhou pra você E disse Você não vai chegar Sabe aquela pessoa que olhou pra você Dizendo Se eu fosse você Eu desistia Sabe aquela pessoa que olhou pra você E disse Não tem mais o que fazer Sabe aquela pessoa Que ainda não teme a Deus Não serve a Deus E ela chega Meu querido irmão Até mesmo colocar É no seu caminho obstáculo Pra tentar te impedir Pra tentar atrapalhar a sua vida É isso que a Bíblia está dizendo Verás a recompensa dos ímpios Os ímpios vão automaticamente Reconhecer o poderio de Deus Que habita na sua vida Eles vão chegar em uma conclusão Até dizer Não mexa com aquele crente Porque aquele homem Aquela mulher Ela é temente a Deus Ela serve a Deus E quando nós servimos a Deus De corpo Alma E espírito Meu querido irmão É Deus que peleja por nós É Deus que age por nós É Deus que move as suas mãos por nós É Deus que faz Tudo ser a Deus Na sua vida A partir de agora Os teus olhos vão contemplar A mão de Deus Trazendo milagres Para a sua vida Você vai ver Você vai ver Com seus próprios olhos As grandezas de Deus Deus já está desmanchando As obras do inimigo Deus já está arrancando As obras de Satanás Que vem lutando Contra a sua vida Contra a sua casa Prepare Porque com os teus olhos Contemplará Quão grande é o Senhor E vai contemplar Além de tudo isso Tudo aquilo que fizeram Para tentar te fazer desistir Tudo aquilo que fizeram Para tentar te fazer parar Tudo aquilo que tentaram fazer Contra a sua vida Para você jogar tudo para o alto Contemplarão O agir de Deus Na sua vida E é por isso Que a Bíblia chega a mencionar Que toda ferramenta Preparada contra a tua vida Não prosperará Os teus olhos vão contemplar A fidelidade de Deus Deus ele permanece fiel Deus ele permanece Meu querido irmão Com as suas mãos estendidas Pronto para ajudar você A sair desta situação de vida Que você está vivendo Vamos falar com Deus agora Vamos pedir o milagre Das mãos de Deus agora Prepare para contemplar Os milagres acontecendo Na sua vida E na vida da sua família Vamos Momento de oração Momento de falarmos Com Deus nosso Pai Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma vez Entrando na tua presença Meu Pai Hoje é um dia Muito mais do que especial Já estamos Contemplando Meu Pai A tuas mãos estendida É o Senhor que vai fazer Do impossível Se tornar possível Através da oração Meu Deus A oração Senhor de um justo Pode muito Em seus efeitos É o que diz A tua palavra Meu Deus Neste momento Senhor Nós estamos Aqui suplicando Nós estamos Aqui pedindo Nós estamos Aqui invocando O seu nome Meu Pai Já enxergando Meu Deus As tuas maravilhas Que irão acontecer Nas nossas vidas Meu Deus Realiza o teu Grande milagre Realiza a tua Grande obra Meu Pai E é por intermédio Desta oração Que eu coloco Nas tuas mãos Agora Senhor O pedido De cada vida O pedido Dos teus servos Das tuas servas Meu Pai Que estão na fé Suplicando E já estão Entendendo Meu Pai Que ainda Que o homem Se levanta E diga Não O Senhor Já disse sim Oh meu Deus Realiza este milagre Por intermédio Deste clamor Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Meu Pai Hoje é domingo Um dia De alcançar O milagre Um dia De alcançar A cura Um dia De alcançar O grande Livramento Meu Pai Um dia De alcançar Senhor O grande Mover Do Senhor Sobre as nossas Vidas Livra Meu Deus O teu povo Guarda Meu Deus O teu povo Transforma Meu Deus A situação Que este homem Que este homem Está vivendo Que esta mulher Está vivendo Meu Deus É uma batalha Atrás da outra É uma guerra Atrás da outra Meu Pai Mas agora Neste momento Nós já estamos Vendo Meu Pai Pelos olhos Da fé É o Salmo 91 Se cumprindo É o Salmo 91 Meu Pai Meu Deus Esta pessoa Vai passar A contemplar Este homem Vai passar A contemplar Meu Pai As suas grandezas Senhor Os teus grandiosos Milagres Meu Pai E é por intermédio Da oração E é por intermédio Do clamor Senhor Que esta batalha Será vencida Faz o milagre Meu Deus Agora Na vida Dos teus servos Que estão clamando Juntamente comigo Ó Deus Que toca Ó Deus Que cumpre Promessa Ó Deus Que realiza Milagres Extraordinários Meu Deus Peleja Mesmo Senhor Pela vida De cada um Meu Pai Que está entrando Na tua presença Suplicando Neste momento Meu Pai Meu Deus O Senhor Conhece O que vem acontecendo Com a vida Desta pessoa O Senhor Sabe Meu Pai Das necessidades Do teu servo Da tua serva Meu Pai Que está Clamando Juntamente Comigo Realiza Realiza Meu Deus O teu milagre Realiza Meu Deus O milagre Da cura O milagre Da salvação O milagre Da libertação Meu Pai Meu Deus A tuas mãos É poderosa Para cumprir As suas promessas Meu Pai Então toca Meu Deus Agora Toca Na saúde Desta pessoa Toca No lar Desta pessoa Toca Na família Desta pessoa Meu Pai Que está Que está De joelhos Dobrados Clamando Suplicando Meu Pai Invocando Seu nome Porque sabe Meu Deus Que tu és O Deus Que realiza Milagres Extraordinários Faz Meu Deus Agora Um grande Milagre Meu Pai No ambiente Onde esta pessoa Vive Meu Deus Ela está Com seu coração Entristecido Ela está Com a sua alma Amargurada Meu Pai Ela está Enfrentando A pior luta Da história Da sua vida E é neste momento Meu Pai Que o Senhor Vai cotocar Que o Senhor Vai fazer Meu Pai Meu Deus As tuas maravilhas Acontecendo Em todas as áreas Da vida Desta pessoa Meu Deus Ela pede Ao Deus Que responde Ela pede Ao Deus Que faz Honra Meu Deus Quantas coisas Lindas Meu Pai O Senhor É poderoso Para fazer O Senhor É poderoso Meu Pai Eu creio Meu Deus Que quando As suas mãos Estendida Está Senhor Meu Deus Não tem Inimigo Que pare Não tem Demônio Que pare Não tem Obstáculo Que para Meu Pai O teu povo Meu Deus Honra Senhor Agora Esta pessoa Meu Deus Que está Na fé Honra Meu Deus Esta pessoa Que está Meu Deus Necessitando Ó Deus De poder Honra Mesmo Meu Pai Meu Deus Esta vida Senhor Que não Suporta Mais A luta Que está Enfrentando É lutas Em casa É lutas Com o filho É lutas Na igreja Meu Pai É lutas No ambiente De trabalho Mas agora Meu Deus Neste momento De oração Eu intercedo Por eles Meu Pai Eu já estou Vendo As tuas Maravilhas Acontecendo Meu Pai É hoje O dia Que ela vai Contemplar As tuas mãos Pelejando Batalha Meu Deus Por este povo Peleja Meu Deus Por este povo Meu Pai Que suplica Meu Deus Cheio de fé Estão de joelhos Dobrados Por não suportar Mais a luta Meu Pai Por não suportar Mais a guerra Meu Deus Ela já pensou Em desistir Ele já pensou Em desistir Mas agora Neste momento Meu Pai Ela já está Contemprando Meu Pai Que vai acontecer Milagres Meu Deus Honra ela Senhor No decorrer Desta semana Honra ele Meu Pai No decorrer Desta semana Senhor Meu Deus Coloca Tuas mãos Meu Pai Coloca Meu Deus Agora Sobre a vida Daquele que Crê Sobre a vida Daquele que Pede Sobre a vida Daquele que Invoca Meu Pai O teu Santo nome Meu Deus Quantas pessoas Senhor Dobrando Seus joelhos E orando Dobrando Seus joelhos E clamando Clamando Pela salvação Meu Deus É o Salmo 91 É o Senhor Do Salmo 91 É as tuas Grandezas É as tuas Maravilhas Acontecendo Acontecendo Meu Pai Em todas As áreas Desta mulher Em todas As áreas Meu Pai Da vida Deste homem Da vida Para aquele Que não Tenha Da vida Meu Deus Para este povo Meu Deus Que está Neste momento Olha aí Senhor Em batalhas Espirituais Meu Deus Eu já estou Vendo A resposta Chegando Meu Pai Eu já estou Vendo Senhor O milagre Meu Deus Acontecendo Através Desta oração Seca as lágrimas Do que chora Seca as lágrimas Meu Pai Daqueles que estão Aflitos Meu Deus Enfrentando Um vale Enfrentando Uma luta Enfrentando Uma guerra Senhor Oh Deus Da misericórdia Oh Deus Que quando Vem para fazer Homem nenhum Pode impedir Realiza Meu Deus Este milagre Realiza Meu Deus Esta grande Obra Na vida De cada um Senhor Que está Nesta campanha Juntamente Comigo Meu Deus É a tua igreja Clamando É os teus Servos Clamando É a tua igreja Suplicando Meu Pai São vidas Meu Deus Que estão Neste momento Com o seu coração Voltado Para adoração Oh meu Deus Nós temos muito Para agradecer Por tudo Que o Senhor Tem feito E por tudo Que o Senhor Irá fazer Ainda Meu Pai Em nossas vidas Meu Deus Oh Deus Que responde Oh Deus Que faz Oh Deus Que opera Oh Deus Que cumpre Promessas Meu Deus Eu quero ver Senhor As tuas maravilhas Acontecendo Na vida Deste homem Na vida Desta mulher Meu Pai Que clama Comigo Senhor Que invoca Neste momento Meu Pai Oh Deus De poder Esta dor Que ela está sentindo Esta enfermidade Que ela está sentindo Meu Pai Esta angústia Meu Deus Que esta pessoa Ela vem sentindo Meu Deus Ela não está Nada bem Senhor Já pensou De ir aos médicos Já pensou Meu Pai De procurar Os médicos Senhor Mas agora Neste momento De oração Eu já estou vendo O médico Dos médicos Senhor Do Senhor Colocando as mãos E tirando A enfermidade Tira Meu Deus Aquilo Senhor Que estava Atrapalhando A vida Desta pessoa A vida Deste homem Meu Pai Meu Deus Ele suplica Na fé Ela suplica Na fé Senhor Ela está Preparada Meu Pai Para viver O milagre Que somente A Tuas mãos Pode trazer Traz Meu Deus Agora A Tua alegria Senhor Ao coração Do aflito Ao coração Do necessitado Ao coração Do desesperado Meu Pai Que estão Neste momento Meu Deus Oh Deus De poder De joelhos Dobrado Suplicando De joelhos Dobrado Clamando De joelhos Dobrado Meu Pai Invocando Senhor O Teu nome Meu Deus Não existe Mal que resista O poder Da oração A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos E é por isso Meu Pai Que estamos Aqui clamando E é por isso Que nós estamos Aqui buscando E é por isso Meu Pai Que nós entramos Na Tua presença Neste momento De oração Peleja Mesmo Senhor Age Mesmo Senhor Honra Mesmo Meu Pai A fé Dos Teus Servos Que hoje Meu Pai Estão entendendo Senhor Que a luta Vai passar A prova Vai passar E o Seu nome Será glorificado Peleja Meu Deus Por cada um Traz uma grande Vitória Para cada um Meu Pai Que está sendo Neste momento Ó meu Pai Honrado Pelo Teu Grande poder Honrado Pela Tua unção Honrado Meu Pai Neste momento Através Deste grande Clamor Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Meu Deus São muitas vidas Meu Pai Que estão levantando As Suas cabeças Através Da oração Meu Deus Esta oração Senhor Ela faz a diferença Agora Meu Deus Na vida Deste homem Meu Pai Que está apresentando Meu Deus A Sua carteira Profissional Os Seus documentos Senhor Está apresentando Neste momento Meu Pai Porque ela sabe Senhor Que Tu és grande Tu és poderoso Para cumprir Cumpre as Suas promessas Cumpre as Suas maravilhas Meu Pai Na vida De cada um Senhor Que está Nesta grande Batalha De oração Pedindo a libertação Pedindo a salvação Pedindo a transformação Senhor Cada um Meu Pai Está entrando Neste momento Senhor E necessitando Muito De um agir Do Senhor Oh Meu Pai Tu és lindo Senhor Tu és poderoso Para curar Esta enfermidade Que está no corpo Desta pessoa Esta doença Maligna Maléfica Meu Pai Meu Deus Os médicos Já informou Não tem mais O que fazer Mas agora Nesta oração Eu já estou vendo O Senhor fazendo Faz meu Pai As Tuas maravilhas Faz o que o homem Não fez Meu Pai Faz meu Deus Em prol desta família Em prol deste jovem Meu Deus Ela está sentindo Muitas dores Meu Pai Ela está angustiada Meu Deus Ela está Senhor Desesperada Sem saber Do que fazer Mas agora Neste momento Meu Pai Eu creio Meu Deus No grande mover Do Senhor Eu creio Meu Deus Que o Senhor Vai entrar Meu Pai E acalmar Esta tempestade Eu creio Que o Senhor Vai entrar E fazer o que o homem Não fez Meu Pai Através da oração Meu Deus É agora Senhor Neste momento Que nós estamos Clamando É agora Neste momento Meu Pai Que nós estamos Pedindo A Tuas mãos Vai trazer O grande milagre A Tuas mãos Vai trazer Senhor O que o homem Não fez A Tuas mãos Vai fazer Entrega Meu Deus Agora Para a vida De cada um Senhor Meu Deus Que está De joelhos Dobrado Neste momento Meu Pai Meu Deus Ela insiste E persiste Porque ela já sabe Meu Pai Que quanto o Senhor Vem para fazer Homem nenhum Pode impedir Faz Meu Deus Agora O milagre Acontecer Abre as portas Meu Pai Abre Senhor Uma porta grande Exalta Meu Deus Agora Esta mulher Que está orando Exalta Meu Deus Agora Este homem Que está Clamando Juntamente Comigo Meu Pai São vidas Meu Deus Que estão Neste momento Meu Pai Necessitado De um milagre E milagres E mais milagres Meu Pai É somente O Senhor Que pode fazer Faz Meu Deus Agora Porque grande Vai ser o testemunho Desta pessoa Meu Deus Eu já estou vendo Ela testemunhando A cura Eu já estou vendo Ela testemunhando Meu Pai O grande milagre Meu Deus Que o Senhor Já está preparando Para fazer No decorrer Desta semana Traz uma semana De muitas bênçãos Traz uma semana De muitos milagres Traz uma semana Meu Pai De muitas vitórias Para a vida Deste homem Para a vida Desta mulher Meu Pai Que está orando Juntamente comigo Que está clamando Juntamente comigo Meu Pai Meu Deus Que coisa linda Senhor É contemplar A fé Dos Teus servos É a Tua palavra Que nos dias Que a fé Sem as obras Ela é morta Honra Meu Deus Agora Visita Meu Deus Agora Peleja Meu Deus Agora Age Meu Deus Agora Estende Meu Deus Agora Tuas mãos E faz O Teu querer Faz o milagre Senhor Na vida De cada um Que está orando Na vida De cada um Que está clamando Ó Deus De poder Meu Pai Que coisa linda É contemplar A Tuas mãos Trazendo paz Ao coração Meu Deus Este casamento Que estava Presta a ser destruído Meu Pai Traz Meu Deus Agora Senhor O Teu grande Milagre Traz Meu Deus Agora A restituição Da família Traz Meu Deus Agora A união Familiar Traz Meu Deus Agora A união Senhor Ao coração Dos Teus servos Das Tuas servas Meu Pai Meu Deus Esta criança Que está sofrendo Este jovem Que está sofrendo Esta mulher Que está sofrendo Meu Pai Meu Deus Ela sofre Senhor Perseguições Ela sofre Meu Pai Com esta batalha Meu Deus Existente Ó Deus De poder No meio Da Sua família Tira Meu Deus O impedimento Tira Meu Deus Agora Senhor Tudo aquilo Meu Deus Que o inimigo Ele vinha Causionando Sobre a vida Desta pessoa Faz um milagre Meu Pai Faz um milagre Meu Deus Na vida De milhares E milhares De vidas Que estão Perseverando Na fé Que estão Perseverando Em oração Que estão Perseverando Na intercessão Que estão Perseverando Meu Pai Porque já sabe Meu Deus Que só O Senhor É Deus O Senhor É Deus Para livrar Livra Meu Deus Este homem Livra Meu Deus Esta mulher Livra Senhor Agora Cada um Que está Clamando Cada um Que está Orando Cada um Que está Pedindo Meu Pai Em oração Está insistindo Ó Deus Que faz Faz mesmo Teu querer Senhor Faz mesmo Meu Pai As Tuas Maravilhas Meu Deus Irão Alcançar Esta casa Irão Alcançar Este empresário Este micro Empresário Meu Pai Meu Deus Esta criança Senhor Que está Sentindo Dores Infecções E mais infecções Meu Pai É uma doença Senhor Que atingiu O corpo Desta criança Meu Deus Meu Deus Os pais Estão Preocupados Mas agora Neste momento Eu já estou Vendo Meu Pai A Tuas Mãos Tocando A Tuas Mãos Agindo A Tuas Mãos Fazendo Fazendo Meu Pai As Tuas Maravilhas Acontecer Toca Meu Pai E conceda Esta grande Benção Confirma Meu Pai Meu Deus O pedido Desta mulher O pedido Deste homem Que chega A Ti Senhor Meu Deus Conduza Meu Pai No decorrer Desta semana Esta família Senhor Este homem Meu Pai Este jovem Meu Deus Entrega A Tua Benção Entrega O Teu Grande Milagre É o que Eu Te peço Agora E Te agradeço Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória Deus Que benção Que benção Que benção É orar A Deus Que benção É poder Clamar A Deus É invocar O nome Santo Do nosso Deus Você que acabou De orar Comigo Mais um Dia da Campanha Hoje o Oitavo Dia Prepara Porque eu vi A mão De Deus Surpreendendo A sua Fé Levante A sua Cabeça E prepare Para contemplar O agir De Deus É a palavra Do Senhor Que diz Operando Deus Ninguém Pode Impedir Eu já estou Vendo as Grandezas De Deus Eu já estou Vendo as Maravilhas De Deus Eu já estou Vendo A orde De Deus É para Machar A orde De Deus É para Levantar A cabeça E contemplar O agir De Deus Ei meu irmão Quem foi Que diz Que você Ia perder Mentiu Para você Deus Ele já Está se Levantando E preparando Mudança Para a história De vida Que você Está vivendo Só tem um Que pode Honrar você Só tem um Que pode Transformar A situação De vida Que você Está vivendo O nome Dele É Jesus De Nazaré Jesus Foi muito Claro Nas suas Palavras E nas suas Promessas Quando ele Mencionou Dizendo Vinde a mim Olha que Convite Vinde a mim Cansados E oprimidos Que eu Vos Aliviarei Quer viver Um alívio Quer viver Uma transformação Na sua vida Quer viver Uma cura De Deus Na sua vida Quer viver Meu querido Irmão Uma mudança Na história De vida Que você Está vivendo É muito fácil É só você Levantar As suas mãos E se entregar Totalmente A Deus Levanta As suas mãos E diga Senhor Jesus Neste momento Eu entrego A minha vida Para o Senhor Salva agora A minha alma E me liberta Para a tua glória Levanta As suas mãos E diga Senhor Jesus Transforma agora A situação De vida Que eu estou Vivendo Honra A minha fé Faz o milagre Acontecer Na minha vida E na vida Da minha família Que bênção De Jesus Agora queridos Irmãos Eu gostaria Que você Neste momento Compartilhasse Esta oração Com os teus Amigos Com os teus Conhecidos Com as pessoas Que você conhece Tem muita gente Ao seu redor Precisando De um milagre Das mãos De Deus E você vai ser Um canal De bênção Para abençoar Essas vidas Você vai ser Um canal De bênção Para ajudar Essas pessoas A sair Da situação Que está vivendo Vamos agora Clica aí Em compartilhar Clique aí Em enviar Aos seus amigos Clique aí agora Já pode clicar Já pode enviar Aos seus amigos As suas amigas Porque eu tenho certeza Que na hora Que esta oração Chegar Na casa De um amigo De um conhecido Deus vai trazer Um grande milagre E você que deseja Que eu adoto Você como Meu filho na fé Você pode mandar Agora uma mensagem Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Pastor Rivair Ponto Silva Que eu vou te adotar Nas minhas orações Pode enviar Pode enviar Porque eu quero Apresentar a sua vida Nas mãos de Deus E você vai presenciar A mão de Deus Trazendo mudança Para a história De vida Que você está vivendo Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Sua casa Deixe o seu like Olha meu querido irmão Amanhã voltaremos Às sete da manhã Na oração Faz um milagre em mim Os milagres Estão acontecendo Através da oração Que Deus abençoe Que Deus guarde A sua vida De agora Para todo sempre Amém Amém